Olá, eu sou o Martim Vicente e estou contigo no Segredo da Estrada. Como é que tem sido a tua vida desde o Ídolos? Tem sido diferente, obviamente. Isto de aparecer na televisão faz com que as pessoas nos reconheçam na rua, que nos digam olá, que nos peçam autógrafos, que nos peçam para tirar fotografias. E é uma boa parte desse programa e disso de ser um bocadinho famoso. Ora, e como é que tu descobriste que tinha jeito para cantar? Quando eu era muito pequenino, já cantarelava muito nas festas de família, no Natal e por aí fora, e as pessoas começaram a dizer que eu tinha algum jeito para cantar. E tu acreditaste? Eu acreditei e comecei a explorá-lo. E pelo visto acreditaste bem, porque te ficaste em segundo lugar da quarta edição do Ídolos. Não foi o que é que sentiste nesse momento? Foi ótimo, foi uma grande vitória. Chegar a um concurso onde estão muitas pessoas a concorrer para o mesmo sonho e ser o segundo classificado é um sonho de tornar realidade. Qual é o teu maior sonho? É poder ser músico profissionalmente, viver da música. Na área da música, quais são os teus maiores ídolos? Os Coldplay, o Sérgio Godinho, o Tiago Tenguro, o David Fonseca, são assim alguns deles. Posso pedir agora para cantares um bocadinho para nós? Pode ser. Bora lá então. Tudo o que eu te dou, tu mudaste em mim, tudo o que eu assumei, tu serás assim, tudo o que eu te dou, tu mudaste em mim, tudo o que eu te dou. Tudo o que eu te dou, tu mudaste em mim, tudo o que eu te dou, tu mudaste em mim, tudo o que eu te dou.